OLE! OLE! Fala galera, eu sou o Regis Darindo de Foz 14, é esse vídeo difícil aqui né, de pós eliminação da Libertadores, mas se inscrevam aí no nosso canal, obrigado por quem já nos segue, somos 11 mil agora, é muito legal isso, ser 11 mil pessoas do nosso canal, somos todos uma família de Foz, então muito obrigado a todos. Divulguem o nosso canal aí para os seus amigos, deixem seu like aí se gostar do vídeo, seu comentário também, vamos falar desse jogo de ontem aí, o Palmeiras fez um bom jogo, um bom primeiro tempo, o Palmeiras amassou o Atlético Paranaense no primeiro tempo, amassou o Palmeiras, amassou o Atlético, fez um gol com 3 minutos, perdeu 2, 3 gols ali, que podia ter ampliado o placar, mas acabou não fazendo, e no último lance do primeiro tempo, O Palmeiras teve a expulsão do Murilo, com a infelicidade, não vou culpar ele por nada disso, mas, é, aconteceu, perdeu o jogador, voltou para o segundo tempo, o Palmeiras é um time de uma coragem, é, é, incrível, o Palmeiras com um jogador a menos, estava tentando fazer o gol, criando chances para fazer o gol, contra o Atlético, que estava coado mesmo com um a mais, é, o Palmeiras chegou no gol, numa jogada de escanteio, o Rocha bateu o lateral, desculpem, lateral, o Rocha bateu o lateral, e o Gustavo Gomes Desviou a bola, encobriu o goleiro, o Palmeiras fez 2x1, é, eu até virei para o Márcio, estava no meu lado, falei, o que que está acontecendo, que maluquice é essa, né, o Palmeiras, um time muito guerreiro, que vai para cima, não tem tempo ruim, continua jogando da mesma maneira, Mas o Atlético botou mais, é, atacantes, e começou a pressionar o Palmeiras, e numa bola, em que a defesa do Palmeiras estava saindo, o Fernandinho achou uma bola nas costas, é, da nossa defesa, a bola cruzou a área, voltou para o meio, o Pablo empatou, depois num lance de sorte, é, a bola desviou, sorte para o Atlético, azar para nós, a bola desviou no Piqueires e entrou, matando o Everton, tudo bem, o Atlético passou, beleza, mas de novo, o Palmeiras foi roubado, é, o VAR, sacaneou o Palmeiras, né, no primeiro tempo, teve jogadas de falta, no segundo tempo, o Palmeiras teve, é, um lance de pênalti, é, no Rony, que o Fernandinho pisa no tornozelo dele, e ele deveria ter dado o pênalti, o VAR deveria ter visto isso, dado o pênalti, o juiz estava na cara do juiz, e o juiz não deu, teve a cotovelada no primeiro tempo do, do Alex Santana, no Rony, e isso é uma agressão, não importa se o cara quebrou o nariz do Rony ou não, é uma agressão, deveria ter sido expulso, foi também, é, mas no primeiro tempo o Palmeiras continuou massacrando o Atlético, mas na primeira oportunidade que teve, ele expulsou, o jogador do Palmeiras, e eu acho que merecida a expulsão do Rony. É, aí o Palmeiras teve um lance bizarro, assim, lateral, o atorista tocou a bola pro Dudu, é, o Dudu enfiou a bola pro Mike, a bola chegou na cara do Google, o juiz apitou, é, e parou o jogo, ninguém entendeu nada, ficou, todo mundo se olhando no estádio pra entender o que tinha acontecido, aí ele foi uma substituição pro Atlético ali, a minha opinião é que ele deu falta do Dudu, que é, o Dudu dominou a bola, e a bola deve ter pegado no braço do Dudu, não só pode ser isso, porque não tem outra explicação plausível pra nada, né, então, eu acho que só pode ter sido isso que ele deu, um absurdo também, porque espera sair o gol, espera sair o gol, se sai o gol, aí você vai lá e revisa, aí o VAR vai lá e revisa, não, ele parou a jogada antes, deixou o Mike concluir que o Mike ia ficar na cara do gol, o Palmeiras ainda tentou no final, o Everton foi lá, teve um escanteio que ele não deu no último lance, mas tudo bem, passou, é, eu tenho muito orgulho de ser Palmeiras, sabiam, gente, muito orgulho mesmo, é, o que esse time vem fazendo, não importa se não ganhou, esse time é bicampeão da América consecutiva, é, eu não, eu, 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 eu tô muito triste, eu tô puto da vida, eu queria tá falando um monte, eu queria tá xingando todo mundo, mas eu não consigo, porque, eu tenho muito orgulho de ser palmeirense mesmo, de verdade, é, obrigado pelo meu pai ter me feito palmeirense, e, e, esse time vem demonstrando em campo coisas que eu não me lembro de qualquer outro time do Palmeiras, foi assim contra o Atlético, o Palmeiras com dois a menos, tava tentando fazer gol, não tava lá se limitando a defender, e ontem, igual, o Palmeiras tava lá brigando, tentando ganhar, do Atlético conseguiu fazer o segundo gol e acabou levando empate, duas infelicidades pra mim, mas eu tenho que vir aqui, gente, e também tenho que falar, é, que a nossa diretoria não fez o que tinha que ter feito, tinha que ter reposto o elenco, tinha que ter mais opções pro jogo, o Palmeiras ficou sem o Veiga, o Tabata entrou muito bem, fez um ótimo primeiro tempo, não dá pra negar, mas o Palmeiras precisava ter mais opções no Banco de Zero, o Palmeiras perdeu jogadores de velocidade, que um jogo como esse poderiam ter ajudado, então o Palmeiras precisava ter mais opções, sem dúvida nenhuma. E agora a nossa presidente vim fazer aquele vídeo bizarro, né, que ela fez, espero que vocês vejam, vocês devem ter até visto, mas foi bizarro, aquilo que me dá raiva, esse tipo de coisa me dá raiva, esse tipo de coisa me deixa puto da vida, entendeu? Não me deixa puto da vida o que o Palmeiras fez em campo, o Palmeiras não perdeu sendo covarde, o Palmeiras não perdeu sendo um time medíocre, ridículo, o Palmeiras perdeu lutando, né, e não sei se vocês viram também, eu sou muito fã do Abel quando ele fala que é um orgulho, uma honra ser treinador desse time que ele joga, então pra mim também é um orgulho, uma honra ser torcedor desse time do Palmeiras que eu tô vendo em campo, e espero que assim por muito tempo. Mas o que precisa melhorar muito é o pensamento da nossa diretoria, precisa melhorar muito a atitude da diretoria, porque o Palmeiras vem sendo roubado uma vez atrás da outra e ninguém faz nada. Lembrando que esse é o segundo eliminação do Palmeiras em jogos de mata-mata, com influência direto do VAR, na minha opinião. A do São Paulo é óbvio, é básico na Copa do Brasil, isso é inegável. Ontem, pra mim, o VAR também influenciou negativamente no resultado da partida pro Palmeiras. O Atlético não tem culpa e que vai jogar a final contra o Flamengo, mas a diretoria precisa tomar uma atitude, nós temos 13 jogos do Campeonato Brasileiro pra tentar um título nacional, mais um, o décimo primeiro da nossa história, e se o Palmeiras não ficar de olho, vão tirar esse título da gente na mão grande. Assim como já fizeram, não é que o Palmeiras ia ser campeão, mas assim como já fizeram em Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras vem sendo garfado, na minha opinião, pela arbitragem. Mas é isso, galera. Deixe seu like aí se gostou do vídeo. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho na opção todas pra receber nossos vídeos aí, deixe seu comentário aí pra gente ir falando aí. E, de novo, muito obrigado aos que nos seguem aí, somos 11 mil na família Tifose agora, muito obrigado. Não se esqueçam, na vitória, na derrota, na alegria, na tristeza, eu sou Palmeiras e o Tifose tá sempre com vocês. Grande abraço. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam de 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 se esqueç